Olá, meu nome é Júlio e estou fazendo uma viagem de motorhome, de combi-home por todo o estado de São Paulo. Já passei em 84 cidades e hoje estou no município de Serra Negra. Não é Roma, viu pessoal? Não é Roma. Aqui é uma réplica da Fontana de Treve que tem lá na Itália, em Roma. Aí fizeram uma. Eu não sei se é réplica, se é igualzinha, mas essa aqui é a Fontana de Treve de Serra Negra. Não é que remete não, é igualzinha à Fontana de Treve. Vou tirar uma foto daqui, vai estar lá no Instagram, é o Viajor. Se não é inscrito no Instagram, vai lá. Se não segue no Instagram, vai lá e começa a seguir. E se não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque tem muito conteúdo massa. Fala galera, é o seguinte, eu estava parado lá em Serra Negra. Aí o Carlos, que é o cara que mora aqui nessa chácara, dono daquela conde. Ele me viu parado lá, mandou mensagem, falou que precisava de alguma coisa, não sei o que. Dá um alô aí. Aí depois passou lá de novo, falou, não, vamos lá, vamos lá para a chácara e tal. Que é meu aniversário. Que é meu aniversário. Ele falou assim, depois que eu fiquei sabendo, ele falou assim, não, é meu aniversário e tal. Mas ele não está sabendo, vai rolar uma festinha surpresa aqui para ele. Aí a gente está aqui na chácara, olha que da hora aqui. Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira. As duas combis estão ali e está para chegar um monte de Kombi aí. Vai vir uma galera aqui de Kombi. E ele não sabe. Aguenta aí, aguenta aí que nós vamos ver cenas desse capítulo aqui de Serra Negra. Olha, o cara está aqui, o cara que está fazendo aniversário hoje está aqui, olha, nessa Kombi aqui. Esse cara aqui, olha. 44? Nossa. E aí, cara, o que você acha? Tem alguma coisa, você encontrou o El Viajor no dia desse aniversário, hein? Você vê, né? Nem trouxe presente, né? É legal a gente saber que a galera que está na estrada sempre se trova. E é porque tem que ser, né? Aí, chegou o grupo, o grupo dos Kombi aqui da região, os amigos do Carlos. Chegaram tudo agora aqui, subiram uma rampa aqui, olha todo mundo aí, olha. Várias Kombis. Olha a paixão de Kombi, como é que é, olha. Os caras sentam atrás da Kombi e ficam olhando para a chota. E aí, ficou bom para o choque? Ficou ótimo. Olha aí. Fica aqui, quero sempre ficar com ele. O DJ! Tudo! Tudo! Então como é que é? É! É PIC! É PIC! É PIC! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Mar! De um, DJ! DJ, DJ! Um pouquinho mais, velho! Ta, pintindo! Faz pra nós também, pelo amor de Deus! Até um vindo embora de Paraty Esse não veio de Kombi Não sei quem que é esse cara aqui Mas ele tava no aniversário aqui Cadê? Vai lá no claro Ixi, não vai ver Aí Esse cara aqui tava aí Valeu, valeu Kombi vermelha Pimenta Olha a Kombi dele aqui Galera Olha, essa eu nunca tinha visto Banheiro seco Bem diferente Casa de espanhol Não vi, agora esse aqui também vai embora Do aniversário, do DJ Vamos lá dar uma espiada Na Kombi dele Aí Manda um parabéns pro DJ Vai ficar registrado Parabéns DJ Parabéns DJ Esse cara vai sair de comboio Isso é caro, né? Isso é caro, né? A galera ainda vai embora do aniversário A galera ainda embora do aniversário Vamos lá Vamos ver até onde vocês vão aí Vai devagar aí, viu? KSL Espera a vez aí O Tosha, desce o jogadorzinho na curvinha da escurradinha Já tô aqui na sua cola Já, rapá Esses caras não perdem tempo Eu quero ver até onde vai chegar Pra pegar vocês Por enquanto tá chegando Que da hora, cara Que vontade de andar, galera Assim, todo mundo junto Falando no rádio Vamos fazer esse dia 25 É, comunicação É importante no comboio Ó, parabéns, viu? Obrigado Prazer te conhecer, velho É um perigo bonitante, né? Quando eu tenho algum acidente Quando eu tenho buraco Partiu Vamos voltar pra Serra Negra Conhecer mais Serra Negra Aí, vou deixar o DJ aí Falou, DJ Falou, irmãos Marcar, registrar aqui A Kombi mais top do Brasil Ontem o Ontem o Ganhei vários adesivos, ó Da galera que tava lá de Kombi Tem um monte de adesivo Agora eu vou colar aqui Junto com os outros E eu mostro pra vocês Aí, ó Como é que vai ficar É, tô aqui, ó Numa fonte Uma dica aí Pra quem vier Pra Serra Negra Essa fonte aqui Fica dentro do parque Qual que é o nome do parque? Pera aí Aqui chama Parque É Parque Represa Doutor Jovino Silveira Aí tem essa fonte aqui De água mineral Uma delícia Uma delícia Eu não sei se eu já falei Mas Serra Negra É uma estância Hidromineral Uma estância hidromineral Que faz parte Do grupo Do circuito das águas Tô devendo explicar Pra vocês Essa questão Do circuito das águas Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar Pra falar sobre isso Quando eu fizer Todo o circuito É uma estância hidromineral É uma estância hidromineral É uma estância hidromineral E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 É isso mesmo. Fonte Santo Agostinho. Vou mostrar ali pra vocês como que é. Ó, tá vendo? Mata. Matinha. Verde aqui. E aí com certeza tem uma água muito boa saindo dessa montanha. Vamos lá. Tem um banheiro aqui na frente. Banheiro público. E a fonte ali. Vou mostrar o primeiro banheiro aqui. Ó, que benção. Banheiro público. Desse nível aqui. Feminino. Masculino. A entrada aqui, ó. Estacionamento. Parque Fonte Santo Agostinho. Ó, lá. O sol tá forte, hein. Tá meio manutenção aqui. O pessoal tá mexendo. Aí... Ó, então, lá. A varandinha aqui. A varandinha e tal. E a fonte tá ali. Aí, a fonte. Fonte Santo Agostinho. Vamos ver se tem alguma informação aqui. Ah, piriri parará, piriri parará. Ah, não tem nada não. Aí, a fonte. Bonito. Muito bonito o lugar aqui. Aqui tem uma cascatinha. E tem mais uma... Bica d'água ali, ó. Cachoeirinha. Ah, tem uma roldona aqui também. Vamos ver a roda. Caralho. Olha aí. Serra Negra. Ah, uma roda d'água funcionando, ó. Olha que legal, pessoal. De final de semana, tem esse trenzinho aqui, ó. Trenzinho Maria Fumaça. Ele vem até aqui na fonte Agostinho. Dá uma paradinha de 10 minutos. O pessoal toma uma água. Muta de volta no trenzinho. E sai dando um rolê aí em Serra Negra. Trenzinho turístico Serra Negra. Acho que ele sai ali do lado da rodoviária. Bom, a Fontana de Treve ficou lá pra trás. E agora eu vou dar uma... Uma volta aqui no centro de Serra Negra. Porque... Assim, tem... Diz que o centro aqui de Serra Negra é meio boêmio, assim. Tem uns restaurantes, umas coisas. E... Eu vou ver como é que é. E assim, eu tô meio feliz da vida porque... Eu consegui arrumar a minha Kombi, que tinha dado um problema no freio. E eu consegui arrumar ela. Então eu economizei um dinheirão. É... Com mecânica, né? Porque passei o dia inteiro arrumando esse carro. E então eu tô meio que assim querendo comemorar. É... Comemorar esse... Essa vitória que foi arrumar o meu carro, sabe? Aí... Vou dar uma volta aqui na cidade e tal pra... Não sei. Se eu gostar de algum lugar, eu vou comer alguma coisa por aqui hoje. É... Olha aqui. John Kennedy. Imagem de John Kennedy. E... Essa aqui é... Bom... Praça Centro. Olha lá. Restaurante. Aí a fonte. Uma fontezinha aqui. Não é a de Treze. A de Treze é a outra. E olha aqui que legal o que que tem aqui, galera. É o... Ronald Golias. É... Eu não sabia. Ronald Golias nasceu aqui em Serra Negra. Ha! Olha ele sentado aqui. Hehehehe. Ei, Ronald. Ó, já tem uns restaurantes aqui. Uns restaurantes. Vamos... Vamos dar uma passada, uma olhada em tudo, assim. O que que tem. Ver se eu... Se eu acho alguma coisa da hora. Aqui. Mais um restaurante e tal. É, até uma pracinha bem... Bem... Turística, né? Assim... Legal você vir pra uma cidade turística e tal. E comer num restaurante bacana, né? Agora eu atravessei a rua. Tem mais um pouquinho de praça. Tem o I Love Serra... Serra Negra. Mais barzinhos. Restaurantes. Do outro lado também tem mais. Vou passar daquele lado lá também. Ó, parei aqui num barzinho chamado... Big Johnny's. O GOL! O GOL! O GOL! O GOL! O GOL! Vamos lá, chefe? Tá com a máquina armada aí? Então vamos lá. Agora, pra já, que assim seja... Vamos lá, com licença. Oxe, Mário. Vamos rezar pra tudo dar certo e vamos lá, né? Agora eu vou contar um pouco do segredo desse drink pra você. No momento, temos fogo aqui. A cabana aqui vai ficar de fogo aí. Fechou? Então, vamos apagar ele aqui. Posso dar uma olhadinha e ver se ficou bom? Com licença. Deixa eu ver. Pode tomar que tá uma delícia, viu, filho? Agora vamos apagar ele aqui pra poder servir você. Com licença. E aí, meu amigo, agora eu vou descansar ali nesse pratinho. Agora eu vou teletransportar o fogo aqui pra você. Agora o fogo é por sua conta. Oh, obrigado. Conforme for diluído, pode ir dando uma calibrada. Se for levar pra lá ou pra cá, só segura que não tem uma base tão fixa. Tá bom. Obrigado. Bom, o cobre tá sofrendo um pouquinho aqui, mas estamos subindo lá pro alto da serra agora, que é a sensação de Serra Negra. Ó, rota turística, alto da serra. A subidinha tá feroz. Bom, o caminho aqui já tá bonito, já. Cachoeira. Mas vamos seguir reto aí, no sentido humilhante. Cachoeira, eu tô vendo ali que é uma pirambeira de pedregulho. Tô afim, não. Bom, agora vai começar o pedregulho. Vamos ver se a Kombi vai dar conta, né? Alto da serra, voo livre. Por aqui. Vamos lá. Bora. Subindo, subindo. Continue por um quilômetro. Caramba, olha ali. Será que vai subir? Vai lá. Vamos com vós. Tá subindo tranquilo. É uma subida só, hein? Acaba mais. Vamos indo. Fazendo um zigue-zague assim, ó. Vamos perder força. Mas, por enquanto, tá tranquilo. Pode descer com chuva aqui. Olha, eu acho que agora aqui é a última subida. E me parece a mais brava. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Olha o tanto de buraco que tem de gente que patina. Vamos, vamos, vamos. Espero que valha a pena ali. Apesar de estar nublado, acho que vai ter uma vista bem legal. Subiu. E aí? Será que é alto aqui ou não? Cheguei no estacionamento. As antenas, a internet, acho que vai estar boa. Aí, pessoal. Cheguei aqui. Tem vários lanchonetes, foodtruck, artesanato, umas cadeirinhas e tal. E a vista aqui do deck. Aí, o deck alto da Serra, Serra Negra. A chuva tá ali na frente. E eu já tô morrendo de medo dela. Porque aquela estrada ali molhada pra descer não é uma boa ideia, não. O ideal seria dormir aqui, né? Mas não sei se pode. Vamos lá. Tem uma vista fenomenal. Se bem que é um chuvisqueiro também. Ali tá mais forte a chuva. Ali, ó. Onde tá a chuva. Tô pensando em descer já. O lugar é top demais. Mas, ó lá. Fazer uma foto aqui e tal e vou cascar fora, bicho. Qualquer coisa eu volto depois do outro dia. Mas acho que tá ótimo. E é isso aí, ó. Alto da Serra de Serra Negra. Topzera, hein? É o I Love Serra Negra que eu usei uma foto. Aí, pessoal. Que vista fenomenal. Tô vindo andando agora aqui assim. E acho que vai dar uma outra vista ali do outro lado. Aí. O dia não tá muito favorável, né, galera? Porque tá tudo nublado. Mas dá pra ver bem. É bem alto. Eu tô falando baixinho porque eu tô morrendo de vergonha aqui. Tem um monte de gente que faz esse maluco falando alto aí e tal. Agora aqui não tem ninguém. Aqui eu posso falar. Cara, muito top. Se em Serra Negra... É, tá no top 10 aí, viu? Da Expedição São Paulo aí. De lugares sensacionais, cara. Lá em Caconde é topzera. Lá em Caconde tem a... Vou deixar uma card aqui, quem não viu o Caconde. Mas lá em Caconde tem... Tem a represa, né? Aí dá uma visão diferente, assim. Aquela água e tal. Mas aqui também é bem bonito. Bom, pessoal. Vocês vão me desculpar não filmar mais. Não mostrar mais aqui do alto da serra. Mas a chuva tá ali, ó. A chuva tá aí. E eu vou descer antes da chuva. Porque senão eu vou ficar enrolado aqui. Esse carrinho é tudo leve aqui, ó. A Kombi é pesada. E a descida aí não é pouca coisa, não. Beleza aí, ó. Alto da serra. Topzera. Muito legal. Pessoal, vou encerrar o vídeo de Serra Negra. Acabei indo embora de Serra Negra e esqueci de encerrar o vídeo. Agora eu tava editando o que eu vi. Sou eu mesmo. É a mesma pessoa. Só que eu fiz a barba. E... O que que faltou conhecer lá em Serra Negra? O teleférico e o Cristo. Tem um teleférico de final de semana lá. Que ele é... Final de semana, feriado. Leva você até o Cristo. Pra ir de carro pro Cristo, me falaram pra não ir. Que é perigoso. Que é muito íngreme. Aí eu não fui. Então, tem lá também. Tem a... Disneylândia. Eu não sei o nome certo, pessoal. Desculpa. Mas se você estiver vindo pra... Serra Negra. Se você for pra lá. Você sabe do que que eu tô falando lá. Mas quem não sabe. Lá tem um tipo uma... Um maluco. Um cara criou uma casa com várias coisas mecanizadas. Então tem uns... Uns negócios com motor, assim. Umas... Pará... Pará... Fernalha. Parafernada. Isso aí. Parafernália. Parafernália. Que... Que é o... Tipo um trenzinho. Uma bolinha que cai de um... De uma máquina. Cai, faz peso. Joga um pêndulo pra lá. Sabe esses negócios aí? Tem um troço desse aí que... O interessante disso aí. Que eu quis conhecer. Só que... Precisava ir embora. Ficou meio fora de mão. E lá... Aí não deu pra ir. Mas eu queria ter ido porque é uma coisa antiga. Se eu não me engano é de... Década de... Final de oit... Década de oitenta. Começo de noventa. O cara já fez isso aí. E a galera ia... Que vinha pra Serra Negra, turistar, já ia pra lá. Então faltou esse lugar aí também. E... Acho que faltou mostrar a Kombi, né? Ó... A minha Kombi aqui. Tem aqui, ó... Fogão. Geladeira. Os armários e tal. Ali... Cama. Chuveiro aqui. Pra tomar um banho. Minha toalha tava secando. Já tá seca. E... Espero que você tenha gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo de um... Tudo quanto é lugar aí do estado de São Paulo. Eu passei em oitenta e quatro cidades já do estado de São Paulo. E... Ainda vou passar por mais... Não sei quantos aí. Mais uns cinquenta. Sessenta. Setenta. Oitenta. Cem. Não sei. Eu ia chegar na praia. Passar lá perto de São Paulo. Campos de Jordão. Tem muita coisa pra acontecer ainda. E... Pô... Se inscreve aí. Se inscreve e vem comigo. É... O que é, Marcos, que eu ia falar? Eu ia falar mais alguma coisa. Não esqueci. Pra vocês se inscreverem... Ah, eu tô em Lindóia já. Tô em Lindóia. Tá rolando um carnaval aqui fora. E... Eu fui lá e tal. Aí o próximo vídeo, Lindóia. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Na verdade, é... Eu ia falar que eu passei lá no restaurante The Jones. Fiz uma entrevista com o The Jones. E se você não viu ainda, o link tá aqui, ó. Nesse card. Tchau, tchau.